Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Acho que eu gosto dele Tipo, gostar, gostar? Eu tenho 33 e só quero um adulto Se você quer esse cara, vamos pegar ele Precisamos de uma jogada, o que temos? A gente nunca brincou de verdade Então, tipo no homem que mudou o jogo? Tô tão excitado com essa parada O menor no turno da manhã Os peitos estão ok? Então, são peitos Descubra onde ele vai Mackenzie! Como ele vive? Brannagan, turno da noite Com quem ele sai? Como ele se diverte? Se eu não soubesse, eu diria que você está me seguindo Ah, eu? Eu posso ver você terça? Terça é bom pra mim É assim que se faz Como tá sendo? Você é... divertido O Nick já leu seu artigo? Eu pedi observações Isso é uma carnificina Nem parece você mais Vocês não têm nada em comum A gente não tem que gostar das mesmas coisas Mas ele deve saber do que você gosta Seque mate Eu tô confuso, o que a gente vai fazer? Você viajou totalmente A questão nunca foi as jogadas A questão é estar com as pessoas que te apoiam Vocês são loucos Leais, mas loucos Ela não tá errada A gente já te apoia A gente já fica Eu tô louco O que é? A gente já te apoia A gente já tá... A gente já te apoia A gente já te apoia A CIDADE NO BRASIL